A gente vai mostrar agora as situações de falta de respeito a leis de trânsito, viu? Trânsito também é outra coisa, né? Que parece que tem placa, parece que tem regra, tem proibição e muitos não estão nem aí, né? Em Bauru, tem gente fazendo coisa errada num trecho que está em obras, na Nações Norte. Trecho que está impedido para o tráfego, mas o pessoal trafega, o pessoal passa ali. E tem motoqueiro que está se achando bonitão também, empinando a moto. Até a hora que encontrar um tombaço e achar um monte de machucado no corpo, aí eu quero ver. Essa é uma reportagem de Fernando Aguano e Gilberto Souza, vamos ver. São pouco mais de 9 horas da noite, o Balanço Geral veio até o trecho em obras da Avenida Nações Unidas, mais conhecida como Nações Norte. Esse trecho vai ligar a rodovia Bauru Marília ao centro da cidade. Como a própria placa diz, o trecho está em obras, portanto, o trânsito está interditado, mas na prática não é isso que acontece não. O Gilberto vem comigo, nós vamos mostrar, olha só. Barras de concreto foram colocadas aqui para impedir que os motoristas passem para o outro lado, para aquele bairro, aqueles bairros que ficam logo mais à frente, como o Jardim Nossa Senhora de Lourdes. Mas essas barras de concreto foram arrastadas, olha só. Uma das barras foi colocada mais adiante porque esse trecho é utilizado pelos motoristas. Nós temos alguns flagrantes, inclusive de carros, que vêm na contramão, um carro que vai, outro carro que vem, utilizando a mesma pista e isso é perigoso. Portanto, os carros que passam por aqui correm o risco de acidentes. A gente conversou com algumas pessoas que moram por aqui, elas disseram que o tráfego ocorre normalmente, durante o dia, durante a noite. E detalhe, olha só, olha só o motociclista passando, nossa equipe de reportagem aqui, o trecho é utilizado por pessoas, olha só, e outro motociclista vai passar. Nossa equipe está aqui, eles não se intimidam não. Essa pista ainda não foi liberada, ela será liberada no final do mês, no início do próximo mês, mas não tem iluminação, faltam placas de sinalização. E atenção, esses motociclistas não se importam nem com a presença da polícia militar, que realiza uma abordagem aqui nesse momento. A gente percebe, olha só, a polícia realiza uma abordagem, mas esses motociclistas passam ao lado, mesmo sabendo que tudo isso aqui está proibido. Eu conversei há pouco com um senhor, um vizinho, um senhor que mora aqui, e ele disse que nunca viu fiscalização de trânsito por aqui. No tempo que eu passo, nunca vi polícia aqui não, nesse pedaço aqui não. Conversa comigo um segundo. Oi, o senhor sabia que aqui está interditado, não pode passar? Não, 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 não. Todo mundo passa aqui, meu irmão. Oi, todo mundo... Perdão, deixa eu só, deixa eu ouvir a posição do senhor. As pessoas passam por aqui diariamente? Todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora? O dia inteiro. E é o caminho mais fácil pro senhor? É, o caminho mais fácil pro caminho. Tem outro caminho? Tem pela rodovia. Mais longe, né? E fica aí a denúncia do balanço geral. Nações Norte, que ainda não foi entregue, está sendo trafegada, olha só. Normalmente, mesmo que isso seja ao lado da polícia militar. De Bauru, Fernando Daguano, para o balanço geral. E passa de tudo, né? Carro novo, carro velho, moto. E eu recebi uma informação, passada pelo meu amigo Helder aqui, de que há racha, racha de moto, tem racha de carro, alta velocidade. Esse trecho aí da Nações Norte está sendo usado pra isso, pra racha também, viu? E a polícia, é claro, às vezes não faz a fiscalização por lá, porque acredita que ninguém esteja trafegando. Mas está aí, então, o balanço geral mostrando que há necessidade de uma atenção um pouco maior, até pra tentar colocar o bloqueio novamente ali, impedir o acesso dos veículos.